Você não é fruto do acaso. Você sabia que Deus planejou você? Deus sonhou com você? Ele mesmo fez você no ventre da sua mãe? A palavra de Deus em Jeremias 1, a partir do verso 4, vai dizer assim A palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Independente da situação, da sua concepção, você foi sonhado com Deus, Deus pensou em você e Ele tem um propósito na sua vida. A palavra de Deus vai dizer que até os fios dos nossos cabelos são contados por Deus. Jesus diz que se Deus cuida dos lírios do campo, como Ele não vai cuidar de nós, que somos filhos dEle, preciosos para Ele. Deus se importa comigo, Ele se importa com você. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos a preocupação de Deus com o seu povo. Deus não poupou o filho dEle pela nossa vida, então Ele não negaria um cuidado com nossa vida. Eu sei que você pode passar por alguns dilemas, e eu encontro às vezes jovens e adolescentes que passam por isso, no sentido de se questionar se vale a pena viver, se vale a pena continuar nesse mundo. Entenda, Deus tem um propósito para a sua vida, sim. Eu sei que parece clichê essa frase, mas esse texto que nós lemos mostra que Deus, antes de nós nascermos, Ele já nos deu um propósito, algo pelo que viver e algo que fazer aqui na Terra. Eu brinco, às vezes, conversando com o pessoal aqui da igreja, que Deus não tem um ministério do banco. Ele não coloca crente para ficar sentado ali, só assistindo e vivendo nesse mundo. Não, mas Deus tem todos os seus filhos no time, em campo, trabalhando, fazendo algo. Você tem algum talento, como foi pregado aqui na nossa igreja recentemente. Deus sonhou com você e te deu um talento, Ele te deu oportunidades, Ele te dá várias coisas que refletem a graça dEle. O simples fato de podermos respirar, de termos alegrias na nossa vida, podermos ter amigos, familiares, e tudo bem, às vezes, você tem algumas dificuldades com seus familiares e amigos, mas será que você só teve tristeza na sua vida? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e entendemos que o pecado fez separação entre nós e Deus, e que o pecado fez com que nós não merecêssemos nada a não ser a condenação eterna, nós começamos a entender que aquilo que vem até nós, com pequenas alegrias, pequenos momentos, feliz, é pura graça de Deus. Deus não precisava nos dar isso, na verdade nós não merecemos isso. E às vezes a gente vê em filmes ou em séries, frases do tipo, você merece ser feliz, você merece ter uma vida boa. Mas quem disse isso? A Bíblia não fala isso. Pelo contrário, ela vai falar que nós merecemos o inferno, que nós merecemos a condenação eterna. Mas pela graça de Deus, nós fomos resgatados pelo Senhor. Pela graça de Deus, Ele nos dá alegrias, Ele nos dá uma família, Ele nos dá amigos, Ele nos dá uma igreja para congregar. Então, meu irmão e minha irmã, não ache, não ache que você é fruto do acaso, independente de como foi feita a sua concepção, por quem foi feita. Deus sonhou com você e Ele tem um propósito para você sim. Então, procure entender qual é esse propósito. Procure entender pelo que você deve viver. Tudo bem se a sua vida estiver passando por um momento difícil, passando por um momento de dificuldade. Deus tem um escape para a gente. Se apegue a Ele, se apegue ao Espírito Santo. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando Ele subisse, e Ele não nos deixou. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Se você não tiver amigos, Ele está lá. Se você tiver amigos, Ele está lá também. Então, Ele é um amigo que você pode falar qualquer coisa com Ele. Ele sabe o que está no seu coração. Você pode fazer as suas devidas reclamações para Ele, falar que Deus está difícil, Deus, a minha vida está muito complicada. Ele sabe como que você está se sentindo, como que você pensa. Mas saiba que Ele se importa com você sim. Ele não nos fez para sofrer. O que faz a gente sofrer é o pecado que entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. E depois que eles pecaram, depois que a humanidade neles pecou, o mundo e todo o universo foi impactado com isso. Mas sabe que um dia Ele prometeu que limparia dos nossos olhos toda lágrima. Toda dor será passada, não vai ter mais morte, mas nós teremos uma vida lá na eternidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo e também com nossos irmãos que estarão lá conosco. Nós viveremos para sempre num reino de eterna paz, de eterna alegria. Viva por isso. Passe pelas dificuldades terrenas aqui, mas sabendo que tem um Deus que te ama. Sabendo que um dia Ele vai voltar e vai resgatar a sua vida e Ele mesmo vai limpar as lágrimas dos seus olhos. Fica com Deus. Eu espero que você tenha gostado desse Blessed Talks. E se inscreve aqui no canal, curte aqui essa mensagem, comenta aqui se você está passando por um momento de dificuldade, para que quem lê o seu comentário possa orar pela sua vida. Você não está só. Existe uma igreja que te ama, mas principalmente existe um Deus que te ama e não te abandona. Fique com Deus e até o próximo Blessed Talks. Fique com Deus.